Companheiros e companheiras, tenho lixo e fé, que eu tô de hipnose dos cana, mas antes, vou dar uma passadinha no melhor baile do Brasil, também vou falar com Dilma, pra dar uma passadinha aqui, que ela gosta de uma putaria também, que as piranha aqui, dão aulas de piranhagem, aqui é o paraíso, os amigos a vontade, com atenção pra todo lado, e os cria sagaz, botando o ritmo, que o morador gosta, então DJ, fogo no puteiro, e deixe o qualquer... É putaria que vocês querem? É, é, é agora que o bicho vai pegar! Vocês estão lutando um terror de espíritos, é, 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 é agora que o bicho vai pegar! É, é, é agora que o bicho vai pegar! Esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela, esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela, na, na casinha da água, Por e que tu vai dar por sapo, 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 sapo. Você tá na capa da enfim, tá? Por e que tu vai dar por cima? Tem essa espadinha, tem essa espadinha, tem essa espada! Que também é carinha da corriga Carinha da corriga de duas porcentes Na corriga de três setas Carinha da corriga de duas porcentes Na corriga de três setas Inimiga de fim de baile, sempre quer resenha Faça sacanagem, basta do problema Bota no bailão, se canta com a cança pro alto Vai jogando avançar, o bandido amado Aí, aí, hoje é motelzada com as piranha Vai, que transa no pique que ela dança Aí, hoje é motelzada com as piranha Vai, que transa no pique que ela dança Aí, hoje é motelzada com as piranha Vai, que transa no pique que ela dança Aí, hoje é motelzada com as piranha Vai, que transa no pique que ela dança Aí, hoje é motelzada com as piranha Vai, que transa no pique que ela dança Aí, hoje é motelzada com as piranha Vai, que transa no pique que ela dança Vai, que transa no pique que ela dança Aí, hoje é motelzada com as piranha E chegam minha porcetinha Com a foto do parafalo Pois você me machu com o gostoso e hoje eu voltei Fazer a pata é melhor que a porta do meu ex A cada um defuso e o gosto do pão louco Por isso, a Taísinha voltou Por isso, a Taísinha voltou OS X 환os É o MC, é o MC, é o MC e o MC, é o MC mais legal Pica de pique, fica de pique Pica de pique, fica de proteção Pica de pique Planeta do Brasil é que elas fogem na onda Você vai gozar gostoso com as mitas da Nova Holanda Planeta do Brasil é que elas fogem na onda Você vai gozar gostoso com as mitas da Nova Holanda Vamos nessa pinaca do meio com meu cortezão Quero dar de novo, fã do afu do serrão Vamos nessa pinaca do meio com meu cortezão Quero dar de novo, fã do afu do serrão Me é hora, fodada, me solta Vai de Londres, bota, bota Vai de Londres, vai de Londres Bota, 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 bota Eu sinto ca xereca, eu sinto ca xereca Na volta da peça Eu sinto ca xereca, eu sinto ca xereca Na volta da peça Ele sem ele, tipo a legal Ele sem ele, tipo a legal Normalmente louca, ela quer tocar na minha pra que acha Sabe depois aquelas coisas, no final do ano E na 30 noites sem emprasas Tipo uma puta, ela senta na pica, senta na pica Tipo uma puta, louca de lança, ela foge no beco Foge no carro, foge na rua Tipo uma puta, ela senta na pica Senta na pica, tipo uma puta Louca de lança, ela foge no beco Foge no carro, foge na rua Totalmente louca Ela que essa não é minha pra que rachata Sabe depois daquelas coisas No final do baile na treta, nós indo pra usar Tipo uma puta, ela senta na pista, senta na pista Tipo uma puta, nunca de lançar, foge no bloco, foge no carro, foge na rua Tipo uma puta, ela senta na pista, senta na pista Tipo uma puta, nunca de lançar, foge no bloco, foge no carro, foge na rua, foge na rua Esse novinho mete gostoso de lado, de quarto, de frente, de coxa Esse novinho mete gostoso de lado, de quarto, de frente, de coxa A rovinha, a sapatinha, a rovinha, a sapatinha, a rovinha, a sapatinha Vão descenar até embaixo É sequência de Vuk, 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 é sequência de Vuk, Vuk, é sequência de Vuk, Vuk Vou te deixar molhadinha, vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaco, vou passar o cavanhaco, vou passar o cavanhaco, na tua pacetinha Eu vou na minha xereca, eu vou na minha xereca, vendo o jogo do Flamengo Eu vou na minha xereca, eu vou na minha xereca, vendo o jogo do Flamengo Eu vou na minha xereca, 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 eu vou na minha x Trominha piroca, me conta mais pra concheta Só corra, tem uma chota, sabe me fazer gozar Trominha piroca, me conta mais pra concheta Só corra, tem uma chota, sabe me fazer gozar L, C, N, L, C, N, L, C, N, ritmo legal É, 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 ó, ah, aí sim Obrigado por assistir